Música Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro, você está no canal, você é do tempo e no vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título do vídeo É um vídeo muito especial, tá? De como fazer uma edição de vídeo completa pelo KineMaster, dando todas as dicas que eu utilizo aqui no meu canal, tá? Enfim, tem várias opções também de edição que vocês vão... Como por exemplo, a gente vai ensinar aqui pra vocês edições, transições, efeitos, cortes, música, áudio, texto, imagem e tudo mais Então enfim, antes do vídeo, peça a todos que por favor já deixem um like, se inscrevam no canal que você já nobre aqui, tá? E sério galera, ativa também o nosso sininho das notificações, pra você ir de casa não perder nenhum novo vídeo E só lembrando, vamos bater esse vídeo a meta de mil likes, porque aí sim eu posso trazer mais vídeos de dicas pra youtubers, dicas de edições aí pra vocês E só lembrando, se você quiser também que eu ensine pelo PowerDirector uma edição mais avançada, sério, responde aqui a nossa enquete do canal E só lembrando galera, se você ainda não tem o KineMaster no seu celular, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês baixarem, e sério, tem vários vídeos no canal dando dicas de edições e tal E tudo quanto é vídeo relacionado a este vídeo, vou deixar também aqui em cima os nossos cards Bom galera, eu tô aqui dentro do KineMaster como vocês podem ver, tá? Mas vocês estão notando aí que o KineMaster tá diferente, porque eu utilizo o KineMaster diamante, tá? Você pode usar qualquer KineMaster que é o mesmo procedimento, vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem e tal E enfim, a gente vai clicar inicialmente, tá? Vai instalar aí Vamos vir aqui no meio, vamos clicar em Projeto Vazio, e vamos tá pegando o nosso vídeo, tá? Então você vai exportar o seu vídeo aí, que a gente gravou, que a gente tá querendo editar Cortes durante o vídeo E aí o primeiro passo, como vocês já sabem, é fazer o corte da parte que a gente quer meio que jogar fora, tá? Como por exemplo, eu coloco a câmera pra gravar aqui, tá? No meu celular mesmo E aí tem o passo a passo que eu sento aqui e começo o vídeo Então seleciono onde que eu quero cortar, venho aqui na tesoura e coloco na primeira opção Que é pra jogar fora a parte inicial Então eu joguei fora aqui essa parte E aí, tá? Se você quiser jogar fora ou quiser dividir só, cortar no meio, tipo, deixar as duas partes Você clica no meio Se você quiser jogar fora a parte final, você clica aqui, ó, pra apagar a parte final E aí você seleciona do jeito que você quiser Transições Agora, galera, o segundo passo, tá? Que depois aqui de cortar a gente pode colocar transições, tá? Entre essas partes brancas Então a gente seleciona a parte branca aqui, ó Pode vir em transições, tem várias opções aqui Tem transição 3D, que é bem bacana Como por exemplo, essa transição aqui, ó Você pode tá selecionando a que você quiser, tá? Então você pode tá testando aí com mais tempo e vendo uma bastante legal pro seu vídeo Efeitos especiais Depois, galera, é claro, de transições vem efeitos E aí, no caso, a gente pode tá selecionando uma parte do vídeo que a gente quer colocar um efeito Como por exemplo, aquele efeito, sabe? Preto e branco Que fica bem bacana Então a gente meio que corta Deixa a parte que a gente quer separada Pra não ficar o efeito no vídeo todo Então só na partezinha que a gente quer A gente vem aqui nas opções Clica em tonalidade de cor E aí tem esse efeito aqui, preto e branco Tem efeito de outras cores Então dá até pra você fazer uma ediçãozinha aí na cor do seu vídeo E deixar ela bem mais bonita Textos Agora, galera, sempre tem aquela parte do vídeo De que a gente quer escrever alguma coisa, tá? Que a gente esqueceu de falar Quer escrever, deixa o seu like, no caso A gente vem aqui em camadas Clica em textos E aí você pode escrever, por exemplo, aqui, ó Like Aí você escreve aí o que você quiser Like, inscreva Você pode vir aqui no A, tá? O Azinho aqui da letra Pode selecionar E aí tem várias fontes pra gente tá utilizando, tá? Esse KineMaster vem com mais fontes Então é bem mais legal A gente pode colocar aqui O texto do tamanho que a gente quiser Pode colocar animação Então você pode ver aí Que fica bem bacana Músicas de fundo Agora, galera, depois de ser selecionado, tá? O texto aí E ter feito várias edições e tal Você pode vir aqui E pode adicionar Vem aqui em áudio E pode adicionar música Para o seu vídeo, tá? Então você pode pegar uma música Da sua galeria Lembrando, tomar cuidado Com os direitos autorais, tá? Pega a música aí no YouTube Mesmo sem direitos autorais, no caso Exemplo, eu vou pegar essa música aqui Vou clicar no maisinho, tá? Vou adicionar Você pode vir aqui Pode vir no volume E sempre deixa o volume mais baixo, tá? Pra não afetar o seu áudio E assim ficar aquela musiquinha bem de leve Só no fundo, sabe? E dar um ok Que a música vai estar aqui, ó Passando durante o seu vídeo E é claro, imagens Outra coisa, galera Que eu uso bastante Nas minhas edições, tá? São imagens durante o vídeo, tá? Então eu posso vir aqui Em camada Venho aqui em mídia E posso exportar imagem Ou vídeo, tá? Nesse KineMaster Por exemplo, aqui Eu utilizo bastante imagem Com o meu nome Com a aparecendo Deixe seu like Inscreva-se no canal E são tipo meio que Ícones das redes sociais Então, por exemplo Eu coloco aqui, ó Essa imagem aqui Já tem o meu nome e tal E aqui Eu venho na animação E coloco aqui, ó Deslize para a direita E depois eu venho aqui E coloco deslize para a esquerda Então você pode colocar Imagem de like Imagem de inscreva-se No caso, já ensinei no canal, tá? Vou deixar os videozinhos Nos nossos cards Pra vocês saberem mais informações Mas, então, era Foi esse vídeo, tá? Se gostou, não esqueci De deixar o like também De comentar aqui embaixo Uma dica de edição de vídeo Que eu acabei não dando nesse vídeo Porque, quem sabe Eu não posso trazer Numa parte 2, né? Só falando e tal E, enfim Agora eu vou mandar salve Para a galera Comentrar os nossos vídeos anteriores Que se você de casa não assistiu Tem link aqui nos nossos cards Só vocês clicarem E ir lá assistir O primeiro salve Para Aventuras de Kawan Salve para você Obrigado por acompanhar E sério Desculpa pela demora Mas tem muita gente comentando Então demora mesmo salve Salve aí para o canal Maria Antônia Salve para você Obrigado por acompanhar Valeu Salve aí para o canal Clash YT Salve para você Obrigado por acompanhar E nosso último salve Para o Sambu Animation Salve para você Não se inscreve no nome certo Mas, enfim Agora você que quiser Aparecer nossos próximos vídeos Só comenta aqui embaixo Com a hashtag Manda salve Não vale comentar sem hashtag E uma dica para vocês Comentem várias e várias vezes E também coloquem Ainda não manda salve para mim Porque aí sim Eu posso te mandar salve Nossos próximos vídeos E só lembrando Que todos esses vídeos Que estão vendo no canal Está sendo bem gravado Bem antes E editado Porque eu vou viajar Então talvez seu salve Demore um pouco, tá? E enfim, galera Também se inscreve no canal Da Dantos Clicando o iconezinho Aqui em cima Vamos lá bater logo 30 mil inscritos Eu conto com a ajuda de vocês Também me segue no Instagram Assiste nossos vídeos anteriores Se você ainda não assistiu E enfim Briga não a todos Valeu Falou E eu fui